Sabe qual é o primeiro? Eu descobri que atendimento é tratamento. Descobri mais, seu Eric, que pessoas passam de todas as localidades do país e a maioria aqui na minha frente eu nem conheço. E sabe o que eu descobri? Só de olhar, às vezes eu pego ela no colo. Falei, uau! E qual que é o segundo, Gil? Aí ele dá uma aula. Ele falou, seu Eric, eu saio de casa da dona Leste quatro e pouco da manhã e carrego algumas coisas para vender na mochila. Mas o maior segredo não vem na mochila, vem aqui. E eu falei, e qual é esse segredo? Ele falou, eu trago isso na mente todos os dias. Eu tenho como missão de vida, deixar o outro ir embora melhor do que quando me encontrou. A venda é consequência. Uma salva de palmas para o Gil, gente. Uau! Eu tenho como missão de vida, deixar o outro ir embora do que quando me encontrou.